Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E é pessoal, estou com o Bill aqui, já estou pronto para a gente estar saindo, pronto, pronto não, porque eu tenho que pegar mais algumas coisas aqui, porque eu já quero partir agora aqui no começo já, a gente pegar um núcleo pestilento logo de cara, pegar aí nosso raginho, pegar nosso canabo aqui que eu gosto, o Bill tem potência aí também, furtividade, esgrima, disparo e patologia. Pô, é o mais bem preparado esse aqui, no meu ver, né? Ele tem tudo, ele tem até o disparo também. O que eu quero fazer, né pessoal? Eu quero pegar esse núcleo aqui, a gente está destruindo, porque o local pode conter material e combustível também, então a gente vai lá e já vê isso aí. Eu acho que daqui a pouco já começa a amanhecer, certo? Deixa eu só reabastecer o carro. E já pedindo, né, para você deixar seu like, deixar o comentário, se inscrever no canal, se não for inscrito, né? E quem não olhou os últimos dois episódios que saíram no sábado, né pessoal? Larguei dois episódios. Então passe lá aí para estar acompanhando eles, né? Foram dois episódios aí num dia só, né? Eu lancei um episódio extra aí para vocês, espero que tenham gostado, né? Mas vamos lá, né pessoal? Partir aqui já. Para a gente fazer lá essa... Essa missão não, né? Destruir esse núcleo. E aí depois vamos continuar aí, né? Com o nosso vídeo, né? Esperar missões aparecer aí para a gente estar dando continuidade. Vamos lá aí, continuar tentando, né? Jogar na calma, sem atropelar zumbi e tal. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo aí manter isso. Então assim, a gente vai poupando peça, não tem que fazer kit de reparo, né? Bloqueador de outro, trouxe. Beleza, cuidado esse. Confere ali. Vamos lembrar se tinha trazido. Mas veio sim, beleza. Vamos lá, chegando aqui já, né? E a galerinha aqui, eu consigo entrar com o carro lá dentro? Essa do carro. Vou botar o rádio aqui. Onde é que está o... Oxê. Eita, por essa eu não esperava. Fiquei quase com a peste ali agora, olhei. Oh, é o zumbi ali, eu fiquei quase com a peste. Não posso deixar ninguém me tocar aqui, se eu não vou ficar com a peste, né? Oh, que ruim aí, começou legal já, né? Beleza, olha, tem zumbi ali dentro. Só aumentar aqui um pouquinho o volume, que eu não... Ah, que o volume baixa ali, por isso que eu não escutei ele... Chegando em mim. Morre. Onde é que está o núcleo? Está ali dentro aqui, né? Provavelmente. Isso mesmo, né? Isso mesmo, né? Isso mesmo, né? Beleza, vamos nessa. Beleza, vamos nessa. Dois, três, dois, três, dois, três, um, na hora ali, né? Vamos lá, seu zumbi ali, vamos lá fora, vamos, 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 vamos. Vamos lá fora e me deixar... Deixem que cuidar aqui do núcleo aqui agora. Olha o selvagem ali, ó. Lá fora, lá no barulho, não é selvagem, deixa quieto. Beleza. Passou ali a fumaça já. Menos um, né? Menos um núcleo acordado. Vamos ver, agora é a galera lá fora. Beleza, vou tocar um bolotov aqui pra ver o que a gente consegue com esse um. Não foi todo mundo ainda. Ixi, errei aquele ali. Beleza, está chegando um berrador ali, né? Inscreva para a cabeça. Tá, fica a peste. Que coisa. Quase fora desses. Não é nada, só tive que usar ali agora. A cura, né, que eu não queria usar, mas... Fazer o que, né? Aí, ó. Tem um berrador ali fora, né? Olha ali. Soldado, venha. Aqui, porque eu preciso ali na... Só mais um. Eu tenho um lá fora, lá, ó. Quando eles percebem a gente, né? Foi o problema daquele lá que veio atrás de mim. E me deixou com a... Quase com a peste ali agora. Beleza, local protegido. Vamos ver o que tinha no núcleo aqui pra nós. Medicamento, show de bola. Mais amostras, isso aqui. Escopeta. Pra largar no carro. Se eu conseguir limpar tudo aqui, eu vou ter que pegar. E até o... Completo, né? Eu tenho um juggernaut infectado aqui. Juggernaut? Isso é onde? Colossal, sério? Tá ali, ó. Ah, colossal aí. Agora não, né? Vamos lá, vamos tentar terminar de limpar as coisas do núcleo aqui, pelo menos. Beleza, aqui, né? E vamos tentar levar o que der pra levar. O que der pra levar, a gente vai pegar aqui agora. Deixa eu ver uma coisa aqui. A furtividade dele tá no máximo. Vamos lá, fazer o teste aí. Um pergaminho. Texto, bilhete, né? Quem encontrar isso? Estamos dando fora. Tomara que vocês durem mais do que nós. Um amigo, não conseguimos limpar a loja de armas que tem nessa rua. Tem algumas coisas boas por lá. E acabou o meu bloqueador de odor. Agora o colossal pode me perceber ali, né? O problema é que eu tô com a 22 aqui. Se eu tivesse indo com a 762. Olha ali, ó. Eu vou sair fora aqui. Depois eu volto aqui pra limpar. Eu vou no posto avançado aqui, ó. Beleza, acelera. Consegui sair sem ele... Sem vir ele, né? Ali pra cima. Aquele zumbi não tinha como passar sem atropelar. Mas foi um só que eu atropelei. Já saiu fumaça já do... Do carro. Aí aqui também, né? Não vai... Gente, já tentei. Corta. As armadilhas estão ativas aqui ainda, será? Cheguei aqui no... Posto avançado aqui pra eu largar aqui as coisas. Beleza. Guardar aqui essa faquinha. Vou usar a atadura dessa. Guarda, guarda, né? Consertar aqui um pouquinho aqui a arma. E pegar as munição de... 9mm. É, eu tenho duas missões ali do agente recompensa aí que eu... Completei, né? Pode estar passando lá... Pra pegar isso aí. Deixa eu só guardar o restante dessas coisas aqui. Beleza, nada de vir... Zumbi pra... Pra cima de nós. Show de bola. Ah, guardei errado. Não vou guardar o molotov, não. Preciso de molotov, né? Como é que eu vou guardar o molotov? Beleza. Acho que era isso aí. Pegar só mais uma. Olha que eu tô torrando minhas latinhas, né? Torrando minhas latinhas. Aqui tem um container, dois... Aqui não me diz quantos containers tem. Eu tô com 1.700 da influência, né, pessoal? Podia passar nesse enclave aqui e ver o que eles têm. Faz tempo que eu não vou, né? Nesse aqui também. Pra gente pegar algumas coisas aí, se eles tiverem. Uma coisa que eu podia ver também... Tá, material eu tenho. Aqui mesmo tá nível 1. Aí esse aqui eu não vou mudar. Então eu podia já upar esse aqui. Como se eu tá nível 2. Aqui tá nível 2, aqui tá nível 1. Eu vou botar aqui o de material, tá? Upar ali o de material agora. Eu tenho coisa aqui pra gente negociar. Já que eu vou no... Nos enclaves ali, né? Nossa, tem isso aqui. Mochilinha de 8 libras. Beleza. Vamos ali passar ali agora no... Nesse enclave aqui. E qualquer coisa eu vou passar naquele ali em cima também. Pra gente ver o que eles têm pra... Pra negociar com a gente. Núcleo, né, pessoal? Vou destruindo um por vez, tá? Sem pressa, porque eu tenho que... Ter conteúdo, né? Pra trazer pra vocês. Senão eu não posso sair destruindo tudo. Tem que ir um de cada vez, devagarinho, sem pressa. Olha, tem coisa ali na mala daquele... Carro ali, né? Vai, zumbi. Cheguei aqui. Zumbi tá vindo atrás, mas... Pegar aí e falar com... Com o pessoal aqui. Ixi, chegou o zumbi aí? Eu ia finalizar, né? Mas eles não deixaram. Entrou mais zumbi aonde? Beleza. Viu? Caiu uma amostra ali. Falar com lenha. E aí, lenha. O que você diz para fazer um pouco de barter? Ok. 45, 45, 17... O saco de munição e medicamento. Show de bola, com certeza, né? O medicamento mais importante. O kit de reparo também. Deixa eu só ver uma coisa aqui, lenha. Computadores. A Raquel. Nada. E o bread. Medicina. Vamos atrás aí de serviços públicos, né? Guarda isso aqui, beleza. Mais um aí de medicamento, ó. Tava precisando de medicamento. Levando dois sacos aí agora. Vamos pegar mais um de munição. Lembrando que deu uma... Diminuída a minha munição, né? Vamos nessa. Vou passar no outro enclave ali em cima agora. Pra gente ver o que que eles têm pra... Pra negociar. A maior coisa ali em cima pode ser o próximo núcleo que eu pegar. Ser ali, né? Aquele perto desse enclave ali. Tô tentando limpar essa área aqui dos núcleos primeiro. Focar por aqui, né? E aí depois a gente vai... Vai pro outro lado. Sai, 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 sai. Beleza. Pessoal, aqui tá um frio aqui hoje. Eu tô com meus dedos... Duro aqui agora no momento. Tá fazendo 5 graus aqui no momento. Tô gravando isso aqui 7 horas da manhã. Cheguei de serviço e vim direto aqui gravar o vídeo pra vocês. Pô, material. Eu tô precisando, né? Deixa eu pegar aqui. Combustível. E vou levar o saco de material também. Beleza. E aí, Kelly. O que que tu tem aí? Nada, né? Quinta habilidade livre. Aqui, culinária. Nesse aqui. Música. Beleza. Acho que agora eu tenho que voltar lá na base. Pra tá largando essas... Coisas aqui, né? Inventário tá... Cheio já. Aqui na volta a gente não tem que pegar. Tem essa casa ali. Pegando. Aqui tem uma. Ali tem uma, né? Mas não. Vamos voltar lá na nossa... Base rapidinho pra tá largando essas coisas. No princípio, tá sendo mais um diazinho tranquilo, né? Onde eu destruí um núcleo. Tranquilidade, né? Fácil. Claro, não limpei lá as coisas. Porque apareceu aquele colossal. Prefiro sair fora do que... Ficar gastando um monte de recurso ali agora. Vamos só tentar chegar lá na base primeiro. E aí a gente vai lá no... No agente de recompensas. Buscar, né? As recompensas lá. Ah, devia ter descido ali. Agora eu vou por aqui mesmo. Eu não vi se apareceu uma infestação. Se tem infestação lá de certo, né? Chega na base ali. A gente... A gente vê isso. Eu tinha que tá produzindo munição e completar aquela ali também. Acho que eu vou tentar fazer isso. Beleza? Pra gente completar e pegar as três, né? Pegar as três e selecionar mais três ali pra gente... A gente ir fazendo devagarinho. Sem pressa. Sem pressa nenhuma a gente vai fazendo nessas missões aí do agente de recompensas. Chegando aqui. Beleza. Passa pra lá. Passa pra lá, né? Combustível e mais dois kits de reparo. Show de bola. Deixa eu só entrar aqui rapidinho. Pra ver, tá? Fiquei com 38 munição. Aqui. Munição de 7,62. Eu não sei se eu tô precisando de muita munição de 7,62 agora. No momento. 7,62. Tô com 175. Ali se eu fizer mais uma vez completa. Falta ali... 40... 50... E 5. É isso, né? Eu fizer aqui uma vez ali completa ou não? Acho que sim, né? Beleza. Completamos. Só que agora eu já vou aproveitar ali, ó. E deixa eu... Tirar isso aqui. E colocar de 9 milímetros. E de 22. Por enquanto, né? Vou aqui ativar. Ali tá ativado tudo. Aqui também, né? Show de bola. Deixa eu aproveitar aqui e fazer mais... Uma, duas curas. Beleza. Outra coisa que eu tinha que ver aqui, ó. Gasto medicamento, né? Porque eu fiquei sem bloqueador de UDU agora. Ali, fazer esses ali. E vou botar, produzir aqui. Medicamento ali pra nós. Por enquanto. Beleza. Vamos nessa. Vamos ali no agente recompensa ali pegar nossas... Recompensas. Moral empoderado do enclave, né? Empoderado. Estamos com 6 sobreviventes. Vou pegar mais. Ainda bem que ali o... A gente tem a sobrevivente ali agora que vai dar mais duas camas, né? Quando se tornar... Heroína. Bom pra nós isso aí, né? Que eu posso recrutar mais sem ter que construir nada de cama. Isso aí vai facilitar pra nós. Chegando aqui já. Eita. Não vai ficar carro preso, né? Vai, 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 vai. Sai. E é, meu. O zumbi lá tá vindo lá. Deixa eu pegar ele aqui logo. Tchau. Dá minhas recompensas aí. Uma influencer, né? Beleza. Aqui é uma arma. Bônus de conclusão múltipla mais 150 de influência. Beleza, né? Não vou reclamar. Esse aqui, mate berradores com fogo. Produza coquetel molotov. Esse aí eu posso fazer, né? Instalar lá o negócio. Mate 14 aberrações. Isso aqui é tranquilo também. Zumbis com escopeta, né? Isso aí vai dar um pouquinho de trabalho. Mate 35 zumbis silenciosamente quanto agachado. Mate 2 berradores com rifle. 65 zumbis com lâminas. Não sei, sabe? Porque eu tô aqui, eu acho que não é lâmina, né? É sim. Contou como lâmina. Tranquilo, então. Show de bola. Infestação de cerco alguma por aqui? Não, né? Aqui deve ter infestação. Com certeza. Aqui nessa região ali também deve ter infestação. Aqui, né? Deve ter uma. Vamos passar ali só pra ver. Se for nível 3 com o colossal, essas coisas eu não consigo lidar. Com o que eu tô aqui agora no momento não, né? Eu não vou ir até lá. Aqui pode ter material, né? Acho que era uma boa eu ir lá. Naquele local que eu marquei ali agora. Pra gente pegar mais um saco de material e a gente poder tá construindo. Pra correr que eu nem tenho o líder construtor que eu preciso, né? Pra fazer a torre lá de... De atirador, né? Beleza. Chegando aqui já. Ou é que ali tem um container só. Não sei se vai ter o saco de material que tá dizendo ali que... Que teria. Ah, ali tem outro lugar pra eu vasculhar também. Agora que eu me lembrei. Eu deixei pra trás, né? E o bicho tava pegando e eu saí fora. Eu não me lembro se eu vim pegar. Acho que não. Que é ali, ó. Vem, soldado. Não aparece no mapa, né? Morre. Beleza. Mas o que tem ali é um container aqui do lado, ali, ó. Ah, ó o que me atraiu pra cima de mim já. Sério. Pô, tá de sacanagem, né? O zumbi saiu berrando ali. Me atraiu, ó. Beleza, que eles ali matei. Tranquilo, por enquanto. Colossal veio pra cá. Não, né? Porém que ali deve ter selvagem também. Deixa eu só vim aqui ver uma coisa aqui, tá? Rádio. Beleza. Tenho ali agora no momento pra... Pra usar ali, ó. Atirador no telhado. Tem um container só? Tem um que eu tinha deixado aberto, eu acho, né? Beleza. Beleza. Cadê o... Cadê o container? Era até um kit de reparo, né? Tem nada. Aqui não tem nada. Tô só vendo o colossal andando ali. Dois coquetéis molotov colocados no armário. É, não. Tô achando container aqui dentro. Beleza. Sai aí fora. Só se tá... Contando aqui desse local ali, né? Deixa eu ver o que que tem aqui. Ah, queria baixadinha ali pro colossal não vir pra cima. Se não precisar usar ali aquilo ali do atirador, melhor ainda. Beleza. Peguei o... Foi mais um. Fazer a busca aqui. Show de bola agora. Assim não tem mais nada. Pô, foi dois itens de luxo aqui agora. Ó, patologia ali, né? Eu tenho que ir fabricando remédios. Pra gente upar isso aí, né? Em patologia. Peguei o... Recupera a estamina pra poder finalizar. Recupera a estamina pra poder finalizar. Finalizar. Ah, tem um zumbi aqui. Tá... Zumbi é o que não falta na volta aqui da gente. Deixa eu largar isso aqui, esqueço aqui, né? Aqui é pra ter coisa aqui, ó. Eu vim atrás do saco de material e não... Não pude pegar ele ali agora. Apareceu aquele colossal ali agora que eu não vou lidar com ele, não. Ah, Jess recuperou, né? Ó, tô fazendo busca rápida aí pra testar o que falaram. Que é... Tendo no máximo... A gente pode fazer busca rápida e não... Vai, cadê o outro container? Ah, tá aqui, ó. Beleza. Ah, mas pô, aqui tem um banheiro. Né? Que teria mais medicamento. Não sei se eu vou ali agora pra pegar. Pode ser, né? Zumbis e aberrações eliminados. Ó, bom. Caiu uma amostrinha aqui pra nós. Mais uma, né? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Beleza. Vamo lá, vamo até ali. Vê como é que tá na volta ali do... Do banheiro. Se tiver de boa. Vamo vir ali pra pegar. Sai, zumbi. Deixa esse aqui vir. Venha. Beleza. Menos um. Tem zumbi aqui? Não. Vamo lá. Tem zumbi, nem tinha os containers, né? Aqui tá um dos containers. Beleza. O outro deve tá lá na... Deve ser a caixinha aquela do banheiro, né? Olha ali, ó. Que aí, aí que tem o... O saco de medicamento. Bom, medicamento pra nós nesse episódio... Rendeu. Show de bola. Infestação de cerco, nada, né? Aberrações eliminadas. Eliminei uma ali. Falta 13 zumbis ali, né? A gente vai devagarinho. Foi 4 ali de 65. Qual que é o molotov? Eu só tenho que trocar lá, ó. Negócio, botar em vazadora. Depois pra eu tá produzindo. Beleza. Então, sem pressa aí eu vou tá fazendo essas... Três. Quando eu completar, a gente busca lá. E assim a gente vai... Vai indo devagarinho. Beleza. Vai. Acho que eu atropelei dois zumbis, ó. Acho que no episódio inteiro. Boa, né? Pra cumprir isso. Ali não passa, não. Não deu bola, né? Eu atropelava muito mais zumbi. Tô tentando controlar. Vocês podem ver que eu tô jogando com mais calma. Sem pressa. Sem acelerar os episódios, tá? Agora eu tô tentando ir. A gente já tá com uma sobrevivência bem legal. Mais tranquila, né? E assim a gente vai indo. Em núcleo, em núcleo. Destruindo e tal. Pra até conseguir... Destruir todos. Pessoal, tô pronto pra voltar ativa. Essa é a Jazz, né? Falando. Vamos lá, guarda isso aqui. Guarda isso aqui, né? É bom que é munição de 9mm. E aqui também, ó. E aqui é só guarda as armas. Mais um saco de medicamento. Passa aqui lá pra dentro também. Ixi, ó. O dispositivo aí vem matando os... Ali é um inchado? Não é só um zumbi morto, né? Achei que era um inchado ali pra eu matar e contar a berração. Mas lá tem um berrador. Caraca, que tiro aí. A distância. Lá vem eles gritar, atrair zumbi. Pra cima de mim. Ali já morreram, já. Aqui assim tem mais berrador. Aqui do ladinho. Beleza. Foi mais uma berração. Ali é. Tô até vindo andando pra cima de mim ali, ó. Tava, né? Parou. Aqui pra baixo tem outro. Vamos ali tentando pegar alguns, né? E assim já vai diminuindo aí quantas a gente precisa. Ali tem mais um. Beleza. Faltam só nove agora, né? Mas aqui na volta acho que não tem mais. Tem um. Tem só um zumbi chegando em mim. Sai. Matou lá. E a era, né? Beleza. Voltar aqui na base. Vamos ver como é que tá a nossa situação aqui, né, pessoal? Recurso aí. Estamos de boa, né? Estabeleço posto avançado. Construi as instalações para melhorar seu lar. Essa aqui quando ela virar heroína. Construtou. Olha aí, ó. Show de bola. E é isso que a gente precisa, né? Pra fazer tanto. O pessoal me pede. Aqui tá o torre de atirador. Construtou. Além que pra mim é uma coisa que vocês viram que eu não sou muito em estar usando, né? Mas vamos estar construindo, né? Mas é isso aí, pessoal. O vídeo já ficou aqui. Espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilha o vídeo nas suas redes sociais pra ele estar me ajudando. Se inscreva que não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Foooi. Foooi.